Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo bem, graças a Deus, a paz de Cristo a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso jardim, aqueles que já estão me acompanhando, fique à vontade e aqueles que estão chegando, sejam muito bem-vindos, aqueles que estão chegando, eu me chamo Iraides, Wesleyana é a minha filha, quem fez o canal para mim, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje eu quero falar, eu espero que deixe para vocês estarem vendo a imagem direitinho, porque eu passei o dia todinho aqui, fazendo manutenção em vasos, cuidando de algumas plantas, então o vídeo de hoje é falando alguns cuidados que eu estou tendo aqui, após a mais uma semana de chuva, né? Chuvendo bastante, aí alguns cuidados que eu estou tendo aqui, cuidando das plantas, o que eu estou usando para combater os fungos, alguns replantes que eu estou fazendo, tá? E para as coxonilhas também, o que eu estou usando para as coxonilhas, espero que vocês gostem, espero que a imagem esteja ajudando para ver, porque o dia que hoje foi de muita luta aqui, muita mexerção nos vasos, retirando folha, batendo remédio, cuidando, tá? Então foi um vídeo de manutenção para vocês. Então pessoal, quero começar por aqui, né? Para mostrar para vocês, esse vaso é novo, é um vaso de lilacina, que eu fiz o replante aqui, queria ter feito junto com vocês, mas foi uma coisa assim, que eu fui olhar os vasos, vi que elas estavam desidratando e estava com as folhas meia-muxa e tudo, essa menina aqui, e estava com as folhas meia-muxa e eu fui olhar o que que era, as minhas lilacinas, só não essa, mas as outras estavam quase todas, olha, vocês veem, olha, tá? Estava com as folhas todas desidratadas, né? Essa daqui está mais pouca, mas as outras estavam com as folhas bem desidratadas, e eu quis olhar o substrato, para ver o que que estava acontecendo. Não estavam com nematóides, mas estava apodrecendo as raízes, então eu dei um novo substrato, coloquei o cavão, porque o cavão é um ótimo, é fungicida natural, né? E também eu vi no vídeo da Sandra Brito que não deixa nascer mato, né? Então eu fiz a experiência aqui, apesar que as lilacinas são branquinhas, mas eu peneirei ele quebrado na peneira e coloquei só as partes mais grossas, foi eu mesmo que quebrei. E o que que eu fiz aqui? Eu dei um substrato bem drenável, para aqueles que estão chegando, as minhas suculentas, elas ficam expostas a chuva e sol, tem a proteção do sombrite, tá? E um substrato bem drenável, com uma boa drenagem ao fundo, tá bom? Tem vídeos aí do meu substrato, sempre deixo na descrição do link, e fiz isso, e acrescentei nesse aqui o vermífago veterinário, para quê? Para os nematóides, porque aqui está acontecendo muitos nematóides, nematóides é aquelas bolinhas, tipo as batatinhas que estão dando nas suculentas, muitas pessoas estão acontecendo isso, nas minhas também, então eu coloquei porque é um verme que dá na planta, e o vermífago animal, como se diz, veterinário, está combatendo, tá? Olha pessoal, eu estou usando esse daqui, tá? Eu uso veterinário, vermicida, lavicida, ovicida, tá bom? Eu estou usando para absuíno, ovino, caprino, tá bom? E foi bem baratinho pessoal, acho que foi 3 reais, foi bem mais em conta do que o outro, espero que dê conta, tá? Então, eu polverizei por cima da terra aqui, tá? Eu estou usando ele agora, e só mais em conta do que o vermífico humano, né? Então, replantei essas perles todas aqui, pela questão que perdi muitas perles esses dias de chuva, por apodrecimento, por fungos, e eu plantando elas assim, quando tiver igual foi mais de uma semana de chuva, eu vou estar retirando, eu vou estar retirando, e vou estar colocando, tipo naquela partezinha ali embaixo, ali, ó, que é embaixo dessa bancada aqui, para não estar pegando tanta chuva, tá? E sempre tendo cuidado de colocar no sol, quando abrir o sol, né? Para poder não estiolar, tá? Então, eu refiz esse arranjo aqui, tem bastante vídeos aí, de cuidados de nematodes, de coxonilha nas raízes, com as perles, então, por isso que eu achei não necessário, né? Fazer o vídeo de replante com vocês, com elas. As lilacinas foi hoje, tudo esses replantes aqui foi hoje, as lilacinas, as perles, então, as perles eu fui lá porque estava com as raízes todas apodrecidas, não tinha raiz nenhuma, então, quando vocês veem uma planta desidratando, murchando, olha o substrato, porque, às vezes, pode ser coxonilha na raiz, apodrecimento, alguma coisa está acontecendo, né? Que a gente não está vendo. As minhas perles da minha jardineira estão indo muito bem, depois que eu replantei ela, coloquei vermífigo, o vermífigo veterinário, né? Para animal, e elas estão se desenvolvendo bem, também estavam com nematodes, estão indo bem, essa daqui foi porque quebrou, mas já está com brotinhos aqui, tá? Estão suportando bem a chuva, mas nas próximas chuvas eu vou retirar, tá? Essas plantinhas que não estão se adaptando, eu vou começar a retirar elas aqui, colocar um pouquinho escondida da chuva depois de muita chuva. Gente, olha essa lindona, que coisa mais linda essa menina. Eu me apaixonei na flor dessa orquídea, não sei de que família é, coloquei foto lá na comunidade, no Instagram. Meu Instagram, gente, vamos lá dar uma olhadinha. É Iraídes por Entre Meu Jardim, vou deixar no link da descrição, tá? Do vídeo, para vocês irem lá dar uma olhadinha, tá? Tem bastante fotos lá. Então, também coloquei na comunidade e fiquei apaixonada nessa orquídea, acabei trazendo. Gente, não posso pegar amor pelas orquídeas, porque senão não dá, né? Para me dividir entre as orquídeas e as suculentas, né? Senão o marido vai arrancar os cabelos da cabeça. A pitutinha está aqui. Tem até uma pessoa, as pessoas comentaram, né? Sobre essa marca que está aqui nela. Eu não sei o que foi, pessoal. Não tem nada a ver com as plantas, mas vocês gostam muito da pitutinha. Eu estou passando já remédio, pomada, estou cuidando, tá bom? Então, teve uma pessoa que me perguntou se não era marca de vacina. Não é marca de vacina, não, tá? Não, porque tem bastante tempo que ela não toma vacina. Às vezes ela toma vacina de vitamina, remédio, não é que precisa, né? Aí, perguntou se não era vacina. Mas eu acredito que não foi, não. Porque ela está sujinha assim, é pomada que eu estou passando, tá? Já está cuidando, né, pitutinha? Ficar com o bumbumzinho despelado não dá certo, não. Aí, pessoal, voltando aqui ao assunto, né? Estava com saudade de todos os vídeos. Gente, essa semana, para mim, iniciou semana passada, né? Não deu para colocar muitos vídeos, porque foi muito corrido para mim. E eu estava só em casa, meu esposo estava viajando, passou 12 dias fora. Graças a Deus, já chegou aí. As coisas agora deu para normalizar um pouquinho. Hoje, o meu dia foi só cuidando dessas meninas aqui. Ele até acabou de sair para ir lanchar com as crianças. Ah, pessoal, voltando sobre relação ao fungicida. O fungicida, pessoal, não ganho nada com isso, tá? Mostrando a marca, mas é esse fungicida aqui da Forte Pronto Uso. Ele é só o que eu faço aqui. Ele é... Essas coisas aqui, tá? Não está falando aqui mesmo, mas dá para vocês perceberem. Que é esse ferrujo, essas manchinhas, essa mancha branca. E ele... Eu uso... Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acrescento, eu tiro a metade e acrescento a metade água. Eu acho ele muito concentrado. Ele é pronto uso, mas eu acho ele muito concentrado para não queimar as plantinhas, tá bom? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei o que é. Eu gosto do fungicida da Forte, mas eu já tentei usar o dos fungicida do Cupro de M-Cobre. Mas não gostei. Por quê? Eu não sei porquê, gente. Eu uso tão pouquinho e sempre, ó... Tá vendo? As plantas estão com fungos, mas já batiu. Fugicida sempre, preferência, a hora que não esteja fazendo sol. Tipo o tempinho agora à tarde, o sol já se pôs. Tá um tempinho bom? Tá fresco? É a hora de bater. No outro dia já secou, pode deixar no sol, tá bom? É, só não aconselho deixar no sol uma hora que bateu. Gente, olha o tamanzão dessa menina. Ela amou esse vaso novo. Amou. Olha só. Aqui, pessoal, é... As minhas óleos. Gente, já tá bem de tardezinho, então não tá dando pra vocês verem direitinho. Mas eu espero que esteja dando pra vocês verem direitinho. Então, pessoal, aqui as minhas óleos. Eu retirei uma lilacina, coloquei lá naquele arranjo. E eu coloquei aqui o vermífico aqui, tá? Eu coloquei o vermífico aqui em pozinho, um pouquinho por cima, tá? E aqui tá tacada de fungo. As que mais sentiram foi as peles, as glaucas. E pele, glaucas, variações da embricata, secunda, tá? Até meu rabo, meu cacto, o rabo de macaco, tava chovendo muito e não tinha como bater remédio. Porque como que a gente vai bater remédio se tá chovendo? Se não vai tirar, né? Olha só, ontem tava bem florido aqui. Eu devia ter tirado foto e eu não tirei. Então, filmado um pedacinho pra colocar no vídeo. Olha só, pessoal. Isso aqui, olha só. Isso aqui foi fungo. Então, fungo não, foi coxonilha. Ele fica branco e depois já torna preto. Aí eu já bati remédio, eu já bati o caltrine, tá? E já tô cuidando, tá bom? É porque foi muitos dias de chuva. E acredito, por ter esse pelo nele, é o meu cacto, o rabo de macaco, por ter esse pelo. Então, deu bastante, tava com bastante coxonilha, gente. É questão assim de semana. Então, o que que eu uso aqui? Mais dicas de cuidado, tá bom, pessoal? Eu vejo o de hoje. Se o que tu tinha não chega perto. Vou deixar ele no alto. Eu uso o caltrine. E quando tá muito atacado, eu também uso esse barragem aqui, tá? Ele é bem baratinho, ó. R$4,19. O caltrine custa uma base de uns R$12. E esse daqui é a barragem. Todos os dois são bons, tá? E recomendo. É a base de água. Bato sempre que o sol tá frio. E ajuda bastante a combater as coxonilhas. É os insetos. O fungicida é pras manchas. E o caltrine, a barragem, é pra coxonilha e pulgão, tá bom? Então, pessoal, como eu já mostrei o combate que eu tô tendo aqui, os cuidados que eu tô tendo, vou passear um pouquinho com vocês aqui. Hoje foi dia de fazer manutenção nos vasos, retirar folhas, cuidar, fazer bastante manutenção. Então, cuidei de bastante as plantinhas. Fiz replantes. E, é... Mesmo com muita chuva, né, desfiz alguns arranjos, está indo muito bem. As plantas estão indo bem. As minhas plantas ficam expostas a chuva e sol. Tenho a proteção do sombrite. Retiro aquelas que não estão se adaptando a muita chuva, tá? E tem uma boa drenagem, um substrato bem drenagem, tá bom? Então, olha só que lindona essa daqui, pessoal. Que coisa mais linda. Eu acho que é uma orostaxia pônica, tá? Ela é nova aqui. Muito bonita. O celular já não tá ajudando mais a hora dessa, tá? Essa daqui, pessoal, é uma outra lindona. O celular agora focou um pouquinho. Olha só. Eu acho que é a crássula iuiananense. Eu não sei se é bem assim de pronúncia, não, pessoal. Perdão aí, que a minha língua não dá muito pra essas coisas, não, tá? Acho que é crássula iuiananense, tá? Então, essa é nova. Essa é nova. Eu já estive aqui, mas quando ela flore, a roseta é o centro. Deixa muitos filhinhos, mas logo morre. Essa daqui tá uma coisa mais linda. Olha a minha, o meu Gaptorcedo Albert Beiner. Olha que coisa linda. Olha a minha Gaptorveria Cedeveria Letizia. Tá linda, né? Então, pessoal, mesmo com muita chuva... Olha, pessoal, como tá linda a floração, né? Essa daqui é uma híbrida. Eu não sei realmente de quem é. Eu sei que ela tá bem grande, ó, tá vendo? Então, as plantas que estão se adaptando aqui, elas estão bem bonitas, tá bom? Tinha parado aqui um pouquinho, pessoal. Vamos voltar aqui, né? Eu perdi um pouquinho. Eu tinha pausado pra ver se eu ativava o flash do celular. Então, pessoal, mesmo com muita chuva, algumas plantas estão sentindo, dá essas manchinhas pretas. Mas é assim mesmo. A gente vai cuidando. O que sente mais é as maunaloas, é as perles, lilacina. Essa daqui também, a carancolata é planta também que sente. Então, quando a gente não quer muito lugar, é o risco que a gente corre por estar deixando elas expostas ao tempo. Mas é assim mesmo. A gente vai cuidando, vai observando e vai tendo alguns cuidados pra não apodrecer, pra não perder, né? E vai tendo aqueles cuidados de bater o fungicida, de olhar as colchonilhas, tá bom? Porque as colchonilhas aproveitam esse tempo muito chuvoso, abafado. Que na mesma hora que tá aquele solzão, é aquela solzão, vem aquela chuva. Então, a última chuva que deu foi a madrugada de sábado. E, em compensação, o sol tá saindo com gosto, gente. Com gosto só pra secar a roupa mesmo. De ontem pra hoje, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. E hoje esses dias estão... Até hoje é terça, né? Não sei se o vídeo vai dar pra sair hoje, acredito que não. Mas tá saindo bastante sal quente, tá? Então, olha só essa crássula aqui, gente. É uma crássula nova. E eu já tive ela, mas perdi, não tive muita sorte com essa crássulazinha aqui. Não tô recordando o nome agora no momento, tá? Então, dá uma filmagem da imagem aqui pra vocês. Vê se foca, tá? Filma aqui. Olha só, gente. Como tá o meu colar de azeitona aqui. Olha só, gente. Eu tive que dar a volta ali pra ele parar de arrastar no chão pra mim poder fazer a limpeza, arrumar. Né? Olha só aqui. Bem grande. Ali eu bati fungicida na minha... É que é velha Blue Prince. Tava precisando porque tava apodrecendo bastante. Aqui, pessoal, eu coloquei o meu cedo bronze pra pegar mais sol, que ele também tava dando ataque de fungo, perdendo muitas folhas. Viu? Então, pessoal, tá assim, ó. As plantas, aquelas que estão gostando, estão indo muito bem. Aquelas que não tá se adaptando no momento, eu tô retirando, fazendo alguns cuidados, fazendo manutenção, tá? Desse jeito, assim, que a gente vai cuidando, tá bom? Só pra vocês não tá sabendo aí o que eu tô fazendo após muita chuva aqui. E olha só, as minhas fantômes estão bem grandes. Elas só não estão... Com as rosetas bem compactadas. Essa daqui foi vídeo que eu replantei junto com vocês. Vocês sabem que teve um ataque de coxonilha nas minhas fantômes. Perdi muitas, mas agora estão começando a se recuperar, tá? Então, é assim mesmo. A gente que tem jardim, não é só vocês que perdem plantinhas. Mas aqui também eu perdo, mas entre perdas e alegrias, a gente tem perdas, mas também tem muitas alegrias, tá bom, pessoal? Não é só vocês aí que tem perdas nas plantinhas de vocês, não. Olha como tá lindo esse cedo bronze. Cedo bronze, não. Cedo nus balmeriano. Cedo bronze é aquele ali. Esse aqui, tá? Olha só como tá minhas paraguaínses. Tão muito bonitas. Ah, mostra a bancada aqui, né? Gente, eu tô pensando seriamente em desfazer esse arranjo aqui. Porque eu já retirei a minha, eu já retirei a minha, é, que é velha perle, né? Daqui, olha só, quem tá aqui, só o rabinho aparecendo aqui, sabe? Vocês não veem, mas debaixo do queto ela tá aqui chamando a atenção. Aí, é, eu já tirei a minha perle aqui, eu bati, ó, o cupro de imo. Então, eu não tava tendo forte congecida. E, é, queimou. Então, por isso que eu não sei, eu não sei usar ele. Sinceramente, por mais pouco que eu bato, as plantas aqui não se dão bem. É, já vi tanto, eu fico tão pasmada quando eu vejo as pessoas batendo lá, fica tudo branquinha nas plantas. E, é, que eu boto igual veneno, morrendo de medo, né? Que diz que veneno é pouco, também mata, né? E eu boto bem pouquinho, morrendo de medo de fazer mal pras plantas e sempre acaba queimando. Porque diz que, é, também quando é pouca quantidade, né? Também, que é a capacidade de matar. Ai, então, pessoal, é isso, sabe? É, eu mesma, assim, eu tô dando preferência ao forte congecida. Porque, é, eu já queimei minhas plantas com ele, mas é igual eu falei pra vocês. Eu tô dando preferência a pegar e acrescentar. Olha só, isso aqui, ó. É, quando bate, eu bati o fungicida aqui. Aí, quando bate, aí chove, molho, no outro dia bate o sol. Acontece isso, é o centro da roseta. Então, é porque dá coxonilha, aconselho vocês não bater no centro da roseta. Mas, infelizmente, eu bati, né? Aí, pensei que no outro dia tava seco, mas choveu e ficou acumulado aí o fungicida. E aconteceu isso. Olha o tamanzão dessa menina, gente. Uma arte floral, duas artes florais, três, gente. Olha só. A minha cala choicicepala. Eu, na manutenção que eu tava fazendo aqui, ó. Quebrou a artezinha. Ali já é filho dela. Aqui, é, tão indo bem, tão se adaptando. Aqui, eu retirei todo esse ceduzinho que tava aqui, ó. Eu retirei porque, gente, eu aconselho vocês a não, é, colocar ceduz em vasos de arranjo. Porque a lastra muito rápido e a plantinha fica os arranjos. Fica sentido. Alguns ficam precisando, ó. Porque tava tampando essa daqui, ó. Ficam precisando de... Precisando de mais claridade pra poder se desenvolver. Olha o tamanzão dessa menina aqui, gente. É uma pena que o horário já não tá ajudando. Mas, espero que esteja dando pra vocês verem direitinho. Olha só. Imensa. Aqui tá precisando de sol, que ela tava virada pra lá. Mas, tão indo bem. A minha falanchoe fantástica. Ela... Como é que se diz? Os caracóis veio aqui. Comeu ela, sabe? E eu peguei, botei um remédiozinho aqui pra ela. Uma isca. Eu já mostrei num vídeo. Vou mostrar de novo pra vocês. Mas, como eu falei pra vocês. A minha fregiva está precisando de... Tá precisando de... Tá precisando, é... Como é que se diz? De sol, gente. O sol tá começando a bater aqui, ó. Minhas plantas do muro. O pitutinho ali. Minhas plantas do muro. O verde das minhas plantas do muro. Estão indo muito bem. Tá? Eu só tenho a agradecer, pessoal. O carinho de todos vocês. As visualizações. Pra mim, é um prazer imenso saber que vocês estão gostando, tá? E aqueles que estão gostando, não deixe de dar o like. Curtir, compartilhar. Tá bom? Mandar pra aquele amigo que gosta de planta. Pra aqueles amigos, né? Pros familiares. Pra mim, é um prazer imenso poder sempre estar compartilhando um pouquinho aqui. Do que eu tô fazendo pra vocês. Mesmo na correria aqui, eu sempre tiro um tempinho. Tá? Hoje, hoje eu pensei que nem ia dar nem pra fazer vídeo. Porque a gente quando começa a fazer manutenção de planta. Que tem que replantar. Tem que cuidar. Olha essas daqui. Todas foram replantadas também. As buplince. Porque aqui são perles, né? Olha como ficou feinha. Estioladas. Deu ataque de pulgão. De fungos. E aqui são as buplince. Que eu fiz o replante. Isso aqui é um... Acho que é um... Acho que é o suprêmio. Então, eu fiz o replante. Tinha apodrecido todas que estavam expostas à chuva. Botei aqui num lugarzinho individual que pega menos chuva. Até a minha mão na lua tinha apodrecido. Eu replantei ela, o tronquinho dela. Então, é assim mesmo. A gente vai cuidando. Vai observando. E vai vendo. Puxando menos o som. Para poder vocês ver direitinho. Aí aqui, pessoal. Está tudo assim. Aqui não teve muita... Aqui bate bastante sol. Acho quase a tarde toda. Então, não tem muito assim... Não teve muito assim... Perdas não. As minhas perdas mesmo. Foi mais na pele. Gente, olha que planta linda. Cheia de filhos. Cheia de... Olha. Está... Cheia de filhos aqui. Está muito bonito. A minha... É... Croma. Ela perdeu toda a variegação dela, né? Que ela era variegata. Depois que ela está aqui, ela perdeu toda a variegação dela. Então, olha os cedros como estão aqui. A minha ecriveria Paula. Tá? Crianças brincando na rua. Que é bem aqui. Agora de tarde tem bastante ninguém brincando. Aqui a minha asóreos. Olha só. Essas daqui estão indo muito bem. Então, é isso, pessoal. Eu espero... Ah, espero que eu vou mostrar a isca pra vocês. Olha só. Que lindinha. Olha aqui. Parou ele na rua deixando passar. Porque a hora dessa aqui de tarde, sol esfria, todo mundo tá na rua. Então, pessoal. É... Aqui, olha só. Aqui deu, tipo assim, o começo de fungo. Só que eu bati o fungicida. Aqui na minha Blue Cruz. Ela tá bem feinha. Tá bem despetalada. Tá soltando a arte floral. Tá precisando mais de sol. Acredito que o sol vai esquentar bastante agora pra frente. Essa daqui é a gigante que eu tenho aqui, que é verruguenta. Tá? É... Aqui é a minha Orostache Malacofila. É... Acho que é a Malacofila. É a Malacofila. Aqui, pessoal. Essa daqui, ela tá com essa isca aqui pra caracol. Esse lesmicida é uma isca. Porque os caracol tava comendo, né? E esse daqui que eu uso. Vou mostrar pra vocês. Esse lesmicida aqui. A gente compra os pacotinhos. Acho que é R$7,00 o pacotinho. Eu já tenho que comprar de novo. Porque eu já usei bastante aqui. Então, eles vêm. Eles comem. Em vez de comer a planta, morre mesmo, tá? Dá pra mostrar. É lesmicida. Tá? Tá bom? Aqui, pessoal. Olha só a minha Kalanchoe Pink Butterfly. Gente, o celular já tá falando que o limite de memória já tá dando, tá? A minha Kalanchoe Pink Butterfly. Gente, olha essa Kalanchoe que coisa mais linda. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ver os cuidados que eu tô tendo aqui. Mesmo com muita chuva. É... Tô cuidando. Tô combatendo aqui do passeio que eu fiz com vocês. Tá? E... Quem gostar, deixe seu like. Curte, compartilha, comenta. Já estou com saudade de fazer vídeo aqui de replante aqui com vocês. Mas assim que tiver um tempinho, tá? Sei que é corrido pra bastante... É pra gente, pra bastante... É... Pessoas esse tempo assim, né? Porque a gente... Estamos em período de final de ano. Então, é muitas pessoas entrando de férias. É a correria do dia a dia. E vocês entendem. Mas sempre que eu tiver um tempinho, eu vou estar aqui postando um vídeo pra vocês, tá? Mesmo que seja assim, já bem de tardezinha. Mas sempre que puder, eu vou estar aqui, tá? Então, vocês fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana abençoada. E que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Tchau e a paz de Cristo a todos. Fiquem todos com Deus.